Hérgules Hérgules Enfim Olha o húlice saindo Hérgules Olha o carro ali esperando pra entrar no Hérgules Pode não, pode não, graças Ó Graças, graças Olha o Hérgules aí gente Nossa Boa, tudo bem? Abrei a cabeça, olha que massa cara, que legal, o que achou cara? Uau, ta louco né cara? Máquina cara, olha que legal, é um aparelhagem né? Hércules! Só de vetoria na cabine. Caralho de máquina. Graças, graças! Vamos, vamos. Olha lá! Silvio, ae Silvio, skydive! Ae, claro! Hércules! Danielzinho, Danielzinho Moscou! Hércules! E ae galera sentado aqui, cheirando combustível de Hércules. A galera na volta, os amigos, olha aí ó. O alemão fingindo que entende. O Uli, perdendo cada fio de bigode. O Danielzinho se preparando pra ir pra Moscou. Ae! Olha, o Danielzinho vai ficar por aí mesmo que ninguém, ninguém deixa ele sair do Brasil. Hércules! 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 Grande, Silvio! Agora o Victor, acorajou o Silvio. Fred, irmão! 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 Sim, sai uma daça de ti. Depois de nós só o... Vou comandar trem de meio. Ele sai na tua frente. Não, sai a daça. Sai a daça, gente. Você sai atrás de nós? É TR? Você sai. Eles são TR. Vocês são atrás deles. Vai atrás. Sai atrás de vocês. Curtir, relaxar, sem estresse. Não, quem é? Não! Aqui ó. Ataca, não. Tem que ir atrás dela. Vamos lá. Tudo bem? Vamos! 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 Vamos até ali! Vamos até ali! Pode sair atrás deles! Vamos lá! Não se posiciona! Não se posiciona! Uhul! Olha! Vamos lá! Uhul! É ótimo! Uhul! 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 Ok! Bora dentro! Bora! Vai! Uhul! Vá. Vá! 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 Vamos lá. 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 Skydive. Isso aí, galera. Acabou os saltinhos de Weckless. Foi muito bom. Valeu, salto. Até a próxima. Skydive.